Fala aí, queridos, como é que vocês estão? Ó, vocês sempre pedem Ranked, hoje tem Ranked Então vambora, tá aqui agora vendo Menino Neymar Menino Neymar se apresentando no Paris Saint-Germain Quer dizer, ele não jogou ainda, né? Quer dizer, eu não sei, na real eu pensei que eu queria jogar Aí eu vi de manhã que ele não vai jogar, ele vai jogar semana que vem Aí eu vi agora que tá rolando O jogo do Paris Saint-Germain e tá rolando uma homenagem e tal Enfim, vambora É Ranked, tá? Eu fui com o personagem errado Logo de cara, ok, não tem problema Dá pra jogar de Twitch Não é o ideal, eu não pensei Não tenho a decisão pensada, vamos ver o que acontece Espero que vocês gostem, faz tempo que eu não trago Ranked aqui no canal, né? Eu quero ver se Na real, qual que é o ponto, né? Eu acho que a casual, ela tem a dose perfeita Principalmente quando você vai fazer vídeo, tá ligado? Você, pô, você tá com a casualzinha lá Sem caô, ela tem o tempo direitinho de um vídeo maneiro Pans Enfim, né? E ela é mais zoeira e tal Mas vocês pedem muito o Ranked, né? E eu sempre tenho esse débito Com vocês, então hoje eu acordei cedinho Dei uma treinada Fiz umas boas partidas Nenhuma excepcional Mas dá pra jogar Dá pra fazer uma Rankedinha pra vocês aí Então vambora Ver se vocês gostam Eu não tô muito confortável Eu sou só com você, não tá muito Ah Vamos, vamos Vamos embora Uh, o Synapse tá ligado Já testei O PC tá todo redondinho Então GG, vocês são muito ruins Ok Vamos focar, né? Eles colocaram Não colocaram trem Olha essa câmera 10 segundos pra inserção Faltam 5 segundos Então tá Como é Ranked, gente Precisa ser um pouco mais cauteloso Principalmente pro drone da Twitch A gente consegue ajudar muito com esse drone Vou dar o suporte com o drone, tá? Ok Ok É, tem dois mais de você Puta, agora que eu vejo que eu tô com click, véi Cara, esse Jagger é pé É um piano É um piano É um piano A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Sobrei o choque Marquei aí, Greta Amorado em você Acho, cuidado Não sei, amor Tô com o celular Tô com grande piano também Ah, minha luz tá falhando, véi Peraí Deixa eu dar suporte Correu, mas continua lá Tá na esquerda Foi pro frigorifo Então no frigorifo Tá aberto, hein Ele tá aberto Tá ajudando o frigorifo Tem mais um, acho Granada, frag, nele Tá Tem um lá no frigorifo ainda No cantinho Perdi o drone Tem mais um Vou rushar porque eu tô com hit, véi E aí, peguei mal Bênis de uma coca Muito ralfado Último inimigo sobrevivente Pra finalizar Ah, to no piano Carga de demoração ativa Carga de demoração ativa Carga de demoração ativa Carga de demoração ativa Caralho Aliados eliminaram As fortes inimigas Bom, fiz um round de suporte, né, velho Ranked é foda, né, mano Tem que jogar um bagulho mais Mano, vou mais de Nossa, bela bala O cara tava miado Foi boa, foi boa O time joga bem O time descomunica bem É assim que tem que ser, mano Acho que eu vou ajudar mais de bandit aqui Apesar que esse mapa é zoado Bandit, né, velho Show de mira, brother Acho que eu vou ajudar mais de mira aqui Do que Mira com C4 O pessoal tá colocando na lareira Beleza Beleza, mano Esse é o caminho Vambora Brother, eu não gosto de jogar videogame no frio, velho Quer dizer, eu gosto de jogar videogame no frio Não PC, tá ligado? Porque no videogame Tu fica lá com o controlinho Aí agora que não tem fio ainda Melhor ainda Quando tinha fio, eu me cobria, né E aí deixava o fio por baixo Assim, ó E já era Agora que não tem fio, mano Deixa esse copo ficar ali assim, né Ó Uh, agora no No PC, moleque A mão fica no mouse aqui Que, nossa senhora Os dedinhos parecem umas Salsichinha congelada, cachorro Cê é louco Mantenha a área e as bombas Vambora, então Beleza Aqui é um spot maneiro Por que é um spot maneiro? Porque eu consigo fortificar aqui Comunicado Os inimigos baixaram uma bomba E aqui E aí a gente consegue mudar uma janela Aqui, assim, ó Beleza Por que? Daqui eu tenho o cover Daquela porta Daquela porta E dessa janela Né? É isso que eu preciso por enquanto Ah, minha preocupação Fica pro outro bomb Tá, quebrar essa divisãozinha Se pá Mas vamos ver o seguinte Ah Ah, não tem espaço aqui Eu não sabia não Aqui tem, não tem? Não tem não Olha Não tenho lembrado disso não Tá Ah Aqui tá ok Ali tá ok Bom, eles devem botar uma pressão aqui, ó Ah O que? O que? Ah, meu Deus São na cozinha Ah, mano É, essa mira de matar rato do caralho, né? Dá uma frente na nossa câmera Nossa Não acredito, véi Essa aqui eu era muito garantida, mano Puta vida Ah, caralho Não, ele vai se concentra Os inimigos localizaram uma bomba Desativado Ele não matou Ah, não Não é possível, véi A mira desse cara foi na cabeça desse maluco, mano Esse é o último agente aliado Nossa Que, nossa Mas não fui eu Não fui o único injustiçado, né, véi Quanto é o banho de vida nesse vitão? Ai Boa Caralho Vim pra um caralho, literalmente Ah, que azar, véi Fale a missão Aliados neutralizados Nossa, brother Nossa, tô muito puto, véi Se eu tivesse matado aquele cara ali Tinha sido outro round, mano Porque ele matou dois Ah, meu Deus Cara, eu dei uma força de Twitch Mas eu acho Ah, tem Imbana Beleza Tem Twitch Cara, eu tô tranquilão Dá pra jogar do que eu quiser aqui Ó, vou de Twitch, vai Vou esperar um pouco mais com o drone no começo E vou um pouco mais pra cima, né, véi Nossa, mano Tô com muita raiva, véi A Imbana tá com o kit Beleza Nossa, eu tô com muita raiva mesmo Deixa eu me acalmar Olha, assim não adianta ficar irritado, né Tem que manter a calma E partir pra mais um round Aparentemente Quem tá atacando Tá se dando melhor Aqui nessa partida Nossa, brother Eu dei no peito também, né, mano Você tá um pouquinho pra cima Mano, um pouquinho pra cima, véi Eu vi o cara, mano Eu tinha que ter virado na madeira, né Ah, meu Deus Mas ele foi muito cagado, mano Ele foi dando drag, tá ligado Foi puxando a mira pra baixo E a bala pegou na minha cara Ah, sofrimento, sofrimento Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Trem, será? Parece ser trem Vem em cima de novo, mano Fique alerta Seu drone localizou uma bomba Inserção em 10 segundos 5 segundos O desativador foi recuperado Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Puta, minha luz tá falhando Que ódio Desculpa, querido Deve estar mega escuro Ah, não Minha câmera compensou Está de dia Olha Inferno essa lâmpada Não, não Eu vou jogar pra mim Se vier, eu to marcando para... Você deve recuperar o desativamento. Um agente aliado restante. De boa, mano. Pô, vi o tiro vindo de baixo. Ah não, foi a C4. Nossos aliados foram eliminados. Maldão. Não, não, vacilei também, valeu. Ah, não foi bem aqui, velho? Agora que eu vi. Tá. E aí? Vou de Bandit, velho. Pô, tem um negócio de spot, mas tudo bem. Vamos deixar os caras colocar. Não sei se não tinha sido minha aqui, o do... Do pulse. Calma, man. Dá para virar. Não pode dar rage, mas você destabiliza o time, velho. Vamos nos concentrar, mano. Vamos nos concentrar que dá para virar, velho. Tá bom que o meu quarto ficou mais escuro sem a luz, tá ligado? Fica sempre uma luz na minha cara, obviamente que a iluminação para o vídeo fica melhor. A minha câmera, inclusive, deve estar lutando. É que dá raiva, velho. É normal. Dá raiva. Dá raiva. Dá raiva perdi. Não sei por que, velho. Dá raiva perdi para testar. 10 segundos e contado. Dispositivo posicionado. Vai filho, vai. Ai, não vou. 5 segundos e contado. Cortei, mano. Não vai, velho. Área da bomba se voa. Dispositivo ativado. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. É cheio. A direitura. O banho entrou embaixo. Entrou no biblioteco. Ó, tem dois, mano. Se sair no trem, vai alguém no trem, mano. Vai alguém no trem pra poder matar esse cara. Ah, entrou, entrou. Entrou, entrou, entrou. Tem um bug também. Olha aqui. Tem outra janela apiando. Estou emocionado, né? Ele está dentro, ele está dentro, ele está dentro. Aqui, ó. Para, para ele, para ele. Resta um inimigo. Termite, termite. Acho que está o sapão, velho. Termite é pesado, dá para ouvir longe. Cheio. Cala, Blade. Um division de brusinhas à morte. Será que eu fiz aquele cara levar o adequatamento? Tá, pra gente dar TK, por isso que eu evitei atirar, porque eu dou um TK ali, ia ser foda. Beleza, 2x2, não fiz nada excepcional ainda, mas tá dando pra jogar, velho. Ah, vamos aí, concentrar. Cara, eu vou fazer meu round de Ashe, mano. Será que eles vão colocar em cima? Eles ganharam trem ou ganharam em cima? Eu não lembro, lugar em cima. Eles vão colocar trem. Eu larguei Ashe, se alguém quiser pegar lá. Tem que avisar, né? Sempre tem o cara que quer jogar de Ashe e não pega Ashe. Ah, eu queria soltar o desativador e não deu. Ok. Por que eu estou de Glass? Ah, eu não sei jogar de nada aqui, viu? Eu vou de Glass porque, independente de onde for... Precisamos encontrar a bomba. Independente de onde for... Tanto no... Nossa, o Vortex e o Vini estão jogando pra caralho, velho. Preciso jogar mais ranked, né mano? Eu estou sem ritmo de ranked, eu estou com ritmo de casual, foda. Você vê que eu ataco mais devagar, né? Eu tenho que ser mais rápido no ataque. É o que eu estava imaginando. É... O que eu pego da janelinha, né? Tem Hulk, Caveira. Jäger. Faltam 10 segundos. 5 segundos para inserção. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Tem Caveira, viu? Não é reforçado o sapão. Não é reforçado o sapão piano. Ah, que isso, velho! Mano, se quiser entrar em cima, mano. Estou dronando aqui. O Caveira, o Bomb está acrílico aí, mano. Pelo menos o A, né? Vou olhar aqui o B. Dá cover no B que eu entro no A e planta. Onde tem o B. Não tem o A e planta de Witchira. Onde tem o B. Tem o B. Tem o B. Não tem o B. Ah, não é possível, mano Não é possível Puta que pariu, velho Ai, ô O Doc tá mirando na direita da janela aí, o Vini Tá muito meado, velho Não é que ele tem cura, mas... Doc não tá meado, não Se curou, então Ativando o drone de choque O desativador foi protegido novamente Cabo do desmulto dele, velho Nossa, velho Que partida fácil, mano Nossa, que raiva, velho Ah Um agente aliado restante Você deve recuperar o desativador 15 segundos restantes 10 segundos Olha esse Doc, mano Olha esse Doc, mano Tá curado de novo, ó Por fim, eu não morreu naquela hora Eu não acertei a cabeça Eu tô com a milha muito baixa, velho Eu não tô entendendo, mano Ah, meu Deus O que eu tenho que fazer, velho Eu ganhei esse round, mano Eu pegue Fala, tu O Patófeles É o Pati, filho Sou eu Sou eu, querido Batatando assim, sou eu Eita forra Ensina depois como é que joga pra gente Opa Moleque, meu segredo é desligar o monitor Defenda a localização das bombas Nossa, que raiva, mano Tô com o putaço Com o putaço Caralho, Pati Que telinha Voz inconfundível, hein Dispositivo posicionado Mas o cara começa a funcionar, né Daqui a pouco vem zoeira Recarregando munição Deixa eu ficar mais genético no jogo, vai Deixa eu fortificar a parede do bomba B aqui, querido Só mais cinco segundos Os inimigos localizaram uma bomba Ó, sempre vem uma hatch ruxando, hein Fica ligeiro Arame farpado colocado Ai, porra de laser Ó, louco, mano Preparando o sensor Oxi Dá pra daria, pra daria Ah, tem o meu, velho Vamos, vamos, vamos Carregando o cartucho Tô vendo, você deixa eu morrer, velho Tá o que, é o sapão? Tava lá em cima no piano, ele tava Explosivo C4 remoto Fazendo busca Inimigos eliminados Nossa, papai Que isso, garoto? Matei o passarinho voando, né Ah, bom, pelo menos eu me posicionei direito, né Pelo menos eu me posicionar Eu ainda não sei se como é que faz Vambora Defender Vamos de bandit de novo Deu pra encher o saco Resetou tudo A galera quer pegar a sala da lareira Beleza Bem prefiro Olha os caras agitando O Atri perguntou se você Quer outra? Opa, opa Aqui, em cima Em cima Em cima Ai, ai Você entrar, mano Precisa ganhar agora Não existe opção Tem que ganhar agora E tem que ganhar a lareira Vou ganhar agora E ganhar atacando, né Também é menos pressão Eu vou de Ash Na próxima Larga Ash A gente vai pegando o ritmo, né Nossa, minha câmera tá muito ruim Deixa eu ligar a outra luz Segura aí, mano Vocês vão ver meu peru, eu acho Vou ver a conta Fica mais claro Mas qual que é o ponto, né Quando a câmera Quando a câmera precisa compensar a iluminação Ela Ela dá umas lagadinhas, tá ligado Ela tem o medo de sincronizar o vídeo O que a gente vai fazer aqui Vamos certificar o outro lado lá Essa aqui é uma parede que não pode deixar quebrar não, velho Os inimigos localizaram uma bomba Proteja 10 segundos restante Dispositivo ok Dispositivo ativado 5 segundos Consegui abrir o freezer aí É nóis Os inimigos localizaram uma bomba Preparar pra combater Pôr Pôr Mais aqui Ok, rápido É Mudou 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 Eu tinha que ter deitado jogando no AC-4, né? Olha que da hora essa skin do Glass, caralho. Os caras comeram nós, velho. Ah. Como é? Nunca acordem e venham jogar. Porra, acabei de fazer isso, né? Ah, que sofrimento, brother. Que sofrimento, brother. Vamos que tem jogo ainda pela frente. Eu não tô acertando o bocão, né, mano? Não tô, velho. Não tô dando headshot, mano. Tô matando em rajada de tiro no peito, mas não tô acertando cabeça, velho. Rainbow é jogo de headshot, né, mano? Se você não acerta a cabeça, não adianta nada. Bom, é passar o drone e garantir se eles não tão lá em cima ou se eles tão aqui embaixo, no trem. É em cima, né? É em cima. Beleza. Quem acredita, manda um no chat aí. Não vou mentir, ficou ruim. Boa, caralho. Agora, sei que o meu time tinha morrido. Me dê a cobertura, recarregando. Me dê a cobertura, recarregando. O Jag tá de burro. Ó, o Jag tá escado. Os caras brancos, eu vi. O Jag tá escado, os caras brancos aqui. O Jag tá escado. Ó, o balco tá do lado do outro tapão, mano. Tá bacalhinha. Você derrubou o desativador. O desativador está seguro agora. Tá aí, patinho, pra sua esquerda, sua esquerda, patinho. Boa. Ativamos drone de choque. Tem mais um, tem mais um, patinho. Lá do lado, não é? Calma. Ativamos drone de choque. Coz, 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 aí, mano. Coz. Pesta um agente das forças aliadas. Olha a vida! Não foi na cara desse maluco, sério. Ah, Fernanda. Ah. Ah! Ah! O que é isso? 15 segundos, vocês acharam uma bomba, aliados neutralizados Não dá pra ganhar todas né, deixa o seu like se você gostou do vídeo, se você quer mais, um beijo e tchau, é nóis